E aí galera, beleza com vocês? Galera, hoje é quarta-feira e já estamos na ativa Isso mesmo galera, já voltou as aulas, os alunos já estão estudando E agora são 10h45 e eu estou a caminho já da primeira escola lá, Maria Unice Buscar três alunos Então galera, já vou pedir para você aqui já no começo do vídeo Para você se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito Deixe seu like, marca lá aquele sininho, as notificações Para quando tiver vídeo novo, você vai estar recebendo Então assim, estou a caminho da escola E já volto com vocês assim que já tiver pego os alunos Deixa aí nos comentários Se você quer que eu grave também, quando descer da van E for buscar um aluno lá dentro da escola Recepcionar ele lá no portão de entrada Acho que ficaria legal Deixe aí nos comentários se você quer que eu faça esse vídeo Tem escola, por exemplo, que eu vou na sala São os pequenininhos, mas eu tenho que retirar eles lá na sala Então acho que seria legal gravar ali e tal Então deixe aí nos comentários, colabora lá E beleza? Já volto Olha com quem que eu estou aqui na frente Com a Evelyn E com a Sofia Aí tem mais uns pimpolhos ali atrás Os pequenininhos Tem uma nova, a Belice Tem um geálogo novo também E assim vamos, galera Vai ver, agora vou parar na escola ali Nós vamos lotar aqui, né, meninas Vai ficar lotada Lembrando, galera, que esse aqui é o período da manhã Depois eu vou fazer um vídeo de meio dia em diante Que é o período da tarde Vai ser dois vídeos que eu vou postar Um do período da tarde e um do período da manhã Então fique ligado Agora eu vou descer aqui na próxima escola Que é o Tancredo O que foi, Evelyn? Agora você está quietinha Eu sou tímida, né? Eu sou tímida Mentira, tá, gente? Bagunceira Eu sou tímida, pode parar Apronta todas lá na sala de aula Que mentira, gente É, Sofia? Não é verdade, Sofia? Sofia que é a minha senhora A cara dela não nega Ah, está sabendo Ah, hoje está sendo difícil de parar a carro aqui, hein? Tá Não tem vaga Ah, vai sair o cara ali, ó Ai, graças a Deus Que é difícil, gente O pessoal aqui Para aqui e trepa o tio aqui tudinho Que o tio fica sem vaga Para poder estacionar A banha é grande, né? Então Ok, ok Estacionei Bem estacionado Aí, galera Já volto Galera Voltei E a van está lotada Agora até suei, ó Está quente aqui fora em Cuiabá Já está uns, sei lá Uns 30 e poucos graus aqui Aqui já é natural Já é ser quente mesmo Ó a bagunça Ô, Jean É sentado Coloca o cinto Senta, hein Coloca o cinto Ah, cara Sabia que está faltando o menino O Rick, cara Não Ele foi corromper o cachorro Não O Rick? Não Está lá o Rick Tem que pegar ele Ó, céu O tio esqueceu do Rick Gente, eu vou perguntar para vocês Vocês gostam do tio? Sim Tá vendo, né tio? Eles gostam do você Galera Deixa o like Se inscreve Não Adiós Tchau 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 Começa assim hoje Vocês foram Desculpa Falou Ela chegou Vai chegar Não deixa o like Olha o coração dele Estou cansado, hein Meu Deus Esse calor É, o Rick é primeiro ano Tem que pegar ele na sala Esqueci disso Tá vendo Muita criança Muita criança Ai, vamos lá O tio está precisando fazer academia Eu pico ali na porta da escola O tio está cansado aqui Amei, né Acho que o dedo está com 90 quilos já, gente Meu Deus Vamos agora aqui deixar o Gabriel E o Rick Eu fazendo um vídeo É, minha secretária ali vai descer isso pra mim Fala eu, euzinha Eu É, conta de venda Jesus apaga a luz Vai lá, é, desce o Rick pra mim É Prontinho Já foram dois Foram dois alunos, é Foram dois Bacana A Niara E o Pedro, né Isso Vamos lá, vamos lá, gente Eu vou trollar meu pai Vamos lá Eu vou trollar meu pai Quem que vai trollar o pai aí Eu Por quê? O que foi que vocês fizeram com o pai Ele está fazendo isso aí Eu não posso falar Senão meu pai vai descobrir Eu vou trollar meu pai Colocando um patatinho com uma foca na mão de brinquedo Credo Não pode Eu vou fazer maquiagem, meu mulher Vai provar Eu vou trollar minha mãe Como se eu E se você falar pra ela Ela vai saber Ela vai assistir Você tem que estar Olha o papo Tchau, Pedro Tchau, Miara Tchau, tudo bem Tchau Tchau, Pedro Tchau, Miara Tchau, Miara Tchau, Miara Tchau, Tchau Só quem mais quiser me deixar O Matheus Ele voltou Voltou E eu esqueci Quando a gente... É o outro lá Minha família Sabe como É Menina que eu estou doido Ah, é? Sabe o que você faz? Pega a parte de dente Coloca na boca Fica fazendo espuma Não faz, não Ai, meu Deus Aí você fala Olha o pai O pai Eu estou pra bola Entendeu? Vamos que vamos Uhul 2020 começou pra nós, galera Transporte A todo vapor Já falou pra galera Você tem que tomar E chama a mãe dela lá Fazendo favor Se ela não tiver Aí você vai ali Pra casa da sua avó A Evelyn vai deixar ali Ah, graças a Deus A mãe dela A mãe dela está na casa dela Prontinha Olha lá a mãe dela Tchau Casa do Matheus Matheus Matheusinho Já era pra ter deixado ele Uns 10 minutos atrás Aí acabei passando direto A casa dele aqui E você pode A gente está com uns três deles E aí atrás É só eu não Todo mundo Tchau Matheusinho Tchau Matheusinho Até amanhã Passando direto Agora vamos lá deixar Quem que nós temos ali atrás Acho que é o Jean Como que é o nome deles aí Apresenta pro tio Eu sou o Jean Aham Eu sou o Pedro Pedro? Eu sabia que era Pedro, cara Só que eu estava com medo de falar E errar seu nome Buscar a Mariana Eu vou trollar a Mariana Ela vai ver depois Vou trollar ela Da seguinte forma Eu acho que ela não vai ver Essa câmera aqui Entendeu? Aí ela vai Eu estou trazendo ela aqui na frente Né? Aí Aí eu vou conversar Aí eu falei Ó Mariana Gravei você aqui, tá? Entendeu? Eu acho Eu acho que ela não vai ver Tá, pessoal? Fiz isso aí aqui, gente Eu tenho ido por lá Hoje eu estou me atrapalhando Tudo na minha rota Pelo amor de Deus Hoje eu parei ao contrário Aquilo a gente é para a porta Pro lado de lá Porque eu errei a rua Chegou a turma, avó A creche da senhora aí Só os bebezinhos Filhos Eu tenho Dois filhos E um na barriga Que vai nascer Daqui é uma menininha Então o tio tem duas meninas E um menino Tchau, David Tchau Falou, David E ele assiste todos os vídeos Você viu? Aham E esse é um Meu Fã número um Fã número um, rapaz Assiste todos Né? Tem gente que não assiste, né? Nem preciso falar, né? Ai, meu Deus Foi indireto, Wilson Olha a sobrancelha Olha a sobrancelha Para você, viu, Sofia? Não, não Para mim Ela está pulando a outra Está vendo assim Entendi É duas vezes A sobrancelha é a primeira porta Gente, ó Nós já estamos com 289 inscritos Ó, você que está vendo esse vídeo aí Se inscreva Dá essa força aí para nós Para a gente já bater os 300 Passar os 300 Chegar em mil inscritos Ó Vou fazer um desafio aqui, hein? Meu Deus Se eu bater mil inscritos Até o final desse mês aqui Eu pinto o meu cabelo Eu pinto Não sei que cor Rosa? Não Pode ser loiro Sei lá, entendeu? Eu vou pintar o meu cabelo Então vocês têm uma missão, hein? De vocês ajudarem o tio a bater os mil inscritos Eu pinto Passa uns negócios aqui Faça um colorido É, olha aí, ó Aqui, tio Entendeu? Então, ó, divulga De tudo para ver o tio de cabelo pintado Então Divulga Esse é o desafio, beleza? Ai, gente Meu Deus O que eu fiz? Vou ter que pintar meu cabelo e minha barba Se eu atingir os mil inscritos, gente Meu Deus Tô rascado Deixa no comentário, Zara Quem também tá assistindo pode divulgar Pois é Se cada pessoa que assiste divulga pra uma pessoa Pois é Ajuda bastante Olha só Vai ser bacana, hein, gente? Vai ficar bem legal Vai ficar bem legal É legal É legal É legal, é legal Chegamos Deixa a Sofia A minha slime da quentinha O tio vai descer Para descer Para você por ali, tá? Tá boa ainda aquela que você fez aqui na van? Caraca Só que eu coloquei um pouquinho mais cura É? Para ficar mais cura, né? E aí, mocinha Tchau, gente Fui Galera Já volto com vocês Assim que eu chegar lá na escola Já volto Vou ali buscar ela Já volto Aguenta aí Vou sair por aqui Vamos usar tempo Voltei, galera A minha outra E aí, Mari? E aí E aí, como é que foi a aula hoje? Foi boa Tranquilo Oi E aí, tá muito difícil a matéria? Ah, até que não Tô entendendo tranquilo agora Ah, ela não viu, gente? Ah, achei que você tinha visto Tô gravando pra você aqui na frente, Mariana Você vai pro YouTube Fica famosa Fica famosa É Meu tio tá com um desafio aí Se eu bater mil inscritos Eu vou pintar meu cabelo e minha barba Ai, meu Deus É Então você tá incumbida aí De ganhar inscritos pro tio, hein? Pois é Minha avó, Sofia Hã? Minha avó e a Sofia A gente são inscritos Olha aí Tá vendo? Aí Foi a bazona nossa aqui, gente Tive calor Calor É calor no 12 Deixa eu ver quantos graus É, vê aí, Mariana Vamos ver como que aqui é calor E agora tá abafado o tempo Porque tá querendo chover Aí quando pega esse... Quanto? Tá 31, tá até fresco Pois é, tá 31 Geralmente esse horário aqui já tá em média 35 graus, né? É, quase 40 graus É, horário quente demais Mas bacana, dona Mariana Encerramos mais um dia contigo É Amanhã estamos de volta Estamos chegando agora aqui na casa da Mariana A última luna do período da manhã Tchau, Mari Tchau Tchau Tchau, Tio Tchau, gente É isso aí, galera Galera Essa foi a rota da manhã Do período das 11, né? Até 11 e 46 Dona Tânia lá Gente boa pra caramba Todos os pais dos meus alunos são gente boa Graças a Deus Me tratam bem Assim como tratam eles, os filhos Isso é muito importante Beleza? Galera Então vamos ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu Fui